Por falar nisso, lavar o banheiro, viu? Eu? Você tá louco, rapaz? Cheguei aqui hoje, não caguei ainda, não. Entende esse negócio, não. Preso novo na cadeia, lava banheiro. Rapaz. E você vai ver o que é banheiro fedido. Vai assustar. Caramba. Tem cada toleto lá dentro da manhã, rapaz. Isso não é fiofó, não. Isso é uma manilha, rapaz. Aliás, tem toleto todo jeito. Tem? E o toleto submarino. Submarino? É. Você dá a descarga, ele chup, você fala, foi, e ele volta. Tem um bailarino. Bailarino. Você dá a descarga, ele dá três passinhos, aí ele volta. Agora, o pior de todos é o lagartixa. Toleto, lagartixa, esse é terrível. Como é que é esse? É aquele que garra na beira do vale. Bom dia, seu Vicentão. Eu fingi que não ri. E hoje eu amanheci azeitado, sabe? Eu até jurei que a primeira pessoa que eu visse, eu enfiava ali a faca no apendicite. Mas hoje não é dia de ter raiva, não. Pois pra mim, todo dia é dia de ter raiva. Eu quero ter raiva e você não se meta. Mas logo hoje, no aniversário de Dona Rosinha? Oi. E hoje é o aniversário dela? Eu acho melhor se você amassar. Tá aqui. Ela não gosta de mim mesmo? Que injustiça. Logo hoje que ela me disse que estava apaixonada. E foi, foi. E por quem? Diz ela que é pelo valentão da cidade. Eita! Só pode ser por mim, né? E logo hoje que o senhor acordou tão mal-humorado. Passou, João. Você me faz uma fineza, hein? Uma fineza, é? Você entrega esse pai de brinco pra ela? Olha isso aqui, coincidência, rapaz. Que a caso da necessidade, logo hoje, dia do aniversário dela, foi que eu achei que comprar um presente, isso. Isso não é coincidência, não. É o destino. Eita, chega a me arrepender.